Não só comigo, Dona Mari Verdã, mas vamos ao vivo, a partir de agora, lá para o reality show. Essa ronda é minha, onde está o nosso diretor de produto, Fernando Moraes, e eles, os guerreiros, os bravos, que já suportaram mais de 40 horas em cima de uma motocicleta. Fernando Moraes, meu irmão, quanta emoção nessa reta, cada vez mais afunilando, cada vez mais acirrado essa disputa. Bom dia! Bom dia para você, meu querido Israel Espíndola, me ouve bem? Está chegando bem o som aí? Pode confirmar para mim, meu querido Israel? Opa, tudo certo, ouvindo. Maravilha, maravilha. Então vamos seguindo daqui, meu querido Israel Espíndola, falamos aqui ao vivo do reality show, essa ronda é minha. E antes de eu conversar com a Larissa, aqui da Honda Moto 3, eu quero chamar a atenção da nossa audiência da TVCHD, canal 13.1, desta pilha de produtos que temos aqui na nossa frente. É quase que dá para me esconder aqui atrás dela, ó. É tanto produto, tantos produtos, e daqui a pouquinho, esses produtos vão aumentar, que nós teremos daqui a pouquinho, inteirando 48 horas de prova, 48 horas de prova daqui a pouquinho. Vamos bater, palmas! 48 horas de prova daqui a pouquinho, teremos um bônus especial. Para aqueles que estão aqui pensando em desistir, não desistir. Para aqueles que estão, de repente, precisando ali de um motivo a mais, continuar aqui por mais algumas longas horas no nosso reality show, essa ronda é minha. Conversava eu, há instantes atrás, com a Larissa, ao vivo, na programação da Cultura FM, e eu fiz a seguinte pergunta para a Larissa. Larissa, eu não tenho nem condição física, nem psicológica piorou, né? Para subir numa moto dessa e ficar aí 40, 50, 60 horas. Pessoas como eu, o que podem fazer para adquirir uma ronda maravilhosa aqui em Três Lagos? Fernando, então, para você que quer adquirir a sua ronda, é só entrar em contato com os melhores consultores de toda a cidade que se encontram aqui na ronda moto 3. Então, é só você chamar a gente que você vai sair de moto zero. Que maravilha! E vocês estão também dando expediente aqui, durante o reality show, essa ronda é minha. Estão aqui, logicamente, trabalhando e apresentando os modelos, as condições da ronda moto 3. Então, quem vier até o reality, sempre tem um vendedor de plantão aqui, é isso? Exatamente! A gente está mobilizando toda a nossa equipe de vendas para que sempre esteja, pelo menos, algum vendedor aqui, para dar todo o suporte para o público que está aqui, tanto torcendo, quanto também querendo saber mais informações sobre o reality e também sobre as motos. Que maravilha! A gente agradece a sua participação aqui no TVC agora. Obrigado! Em nome do Grupo RCN, leve um abraço para a Emily, para toda a equipe de atendimento da ronda moto 3. e esse agradecimento do Grupo RCN de Comunicação. Porque são seis anos dessa parceria. Então, em nome aqui do Paulo Guerra, em nome do Lucas Congro, gostaria que você levasse esse abraço para a Emily e para toda a equipe. Até porque vocês confiam no Grupo RCN de Comunicação. Até porque esse evento só acontece. Essa ronda é minha. Só tem esse nome por conta dessa parceria especial com o Grupo RCN. Fechado? Fechado! Nós que agradecemos toda a parceria de vocês. E estar mais um ano aqui é maravilhoso. Maravilha! Obrigado, Larissa. Pode ser aqui pela minha direita? Obrigado! Deixa eu aproveitar aqui. Nesse momento está sendo feita uma aferição aqui da saúde de um dos nossos guerreiros. É o Buguinho. O Buguinho está por ali. E eu quero saber assim que possível. Quero saber do Lucas. Não o Congro. O outro Lucas. É o Lucas Socorrista do Leituga Saúde. É como que está a saúde da turminha aqui. Quero saber se está todo mundo bem ou se já tem gente abrindo o bico. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vou conversar com o Lucas. Ele está fazendo ali a aferição da pressão arterial, dos sinais vitais, do nosso querido Buguinho. Marilé acabou de voltar da sua pausa. Ela tinha um cartão da última gincana. E ela utilizou essa pausa agora. E ela acabou de ter essa pausa. Então, com certeza, está renovada para mais algumas horas aqui no nosso reality. Essa ronda é minha. E aí ela já teve também, dentro desta última pausa, nós tivemos também a troca das motos. Então, algumas motos que estão longe do enquadramento. A gente vai trocando os nossos competidores. Só para explicar melhor para a nossa audiência, no final nós teremos apenas esta câmera, esta câmera em que estamos falando nesse momento, ativa. As demais câmeras estarão ocultas. Para entregarmos uma melhor qualidade de imagem para você que nos acompanha pela TVC HD Canal 3.1. Então, apenas esse enquadramento com apenas essas três motos, depois duas motos, e depois que vença o melhor, vai estar funcionando. Vale lembrar que essa câmera aqui, meu caro Lucas Congro, ela tem uma tecnologia, inclusive, do sono. Então, quando a pessoa está bocejando muito, ela mede. E também a temperatura. Por exemplo, se ela estivesse nesse momento enquadrada na gente, ia estar aqui nos 70 graus, né? Com certeza. Para mais, né? O buguinho está quase morrendo ali. O que a equipe médica falou? A equipe médica... Está inteiro, está inteiro. Então, está bom. Temos uma desistência aqui. Ah, não. Vai desistir? Certeza? Ó, daqui a pouquinho a gente vai bater 48 horas. Não está com certeza? A gente vai entrar em 48 horas daqui a pouquinho. Agora, é que a gente está fora do enquadramento aqui. Agora, se você tiver certeza que vai descer... Ó, temos um bondo daqui a pouquinho nas 48 horas. Acabei de falar. Então, falta pouco para as nossas 48 horas. Agora, se quiser desistir, tem um monte de gente aqui que vai ficar muito feliz com você. Você vai fazer a felicidade da turma. Aí é com você. Eu quero saber assim, sim ou não? Vai continuar. Sim ou não? Vai continuar. Então, está bom. É... A gente vai até o limite, porque a gente quer testar o limite. E aqui é o seguinte. Aqui é para quem aguenta, amigo. Então, nesse momento, a Maria Helena segue firme aqui. A nossa querida Dani segue firme por aqui também. O nosso querido Cabeça Verde segue firme aqui também. Silvano segue firme também. Marileia está por aqui também. Firme ainda. E agora, depois da pausa técnica, então, fica até 2030 aqui. E aqui, o nosso querido Burguinho também. O pessoal do Leituga já liberou. Ô, Lucas, chega aqui. O pessoal do Leituga já liberou. Até 2050, o homem está inteiro. Lucas, fala para a gente, em linhas gerais, a condição dos nossos competidores aqui. É, nós estamos por aqui verificando os sinais vitais dos concorrentes, né? Sempre verificando se está tudo ok com eles. E daqui para frente, agora, eu tenho um conselho para todos. Quando forem ao banheiro, não tranque a porta. Porque vocês estão bem debilitados. Pode ser que aconteça alguma coisa lá dentro. Se a porta estiver trancada, vai dificultar o nosso trabalho. Ou seja, baixa a pressão, né? Está ali, aí, senta ali, ar-condicionado em cima da cabeça, nesse banheiro maravilhoso da Birigui Soluções Sustentáveis. Aliás, pedi para o Lucas. Lucas Congro, pega ali, fazendo favor, minha colinha, com o nome das empresas parceiras. Então, senta ali, baixa a pressão. E aí, corre o risco de ter um apagão ali, né? É isso mesmo. Pode ter um mal-estar e vira desmaiar, né? Aí, vai dificultar um pouco o trabalho da gente. Maravilha. Obrigado, Lucas. Pode sair pela minha esquerda aqui, representando a Leituga Saúde. A gente aproveita para agradecer também, falando nos nossos apoiadores. Lojas G, aqui tem tudo para você. E tem um estacionamento maravilhoso, subterrâneo, para você deixar o seu carro longe do sol. Leituga Saúde, Sucupratz. Sucupratz, incrível, maravilhoso. Aliás, a água de coco, representada pelo Rosalvo e a equipe do Sucupratz, é incrível. Assim como o pão de queijo goianinho e o Sucupratz, que você já conhece, Multiserve, soluções sustentáveis Birigui e DMS Fibra Óptica. Aliás, essa conexão que nós estamos ao vivo nesse momento na TVCHD, canal 3.1, só é possível por conta da DMS Fibra Óptica e também da Multiserve. A gente agradece também Megatec, Ener3, Croa Sonho, Morena Mulher, Amigão, Supermercado, Superlegal, Gingim Culinária Asiática, Frutas Lagoa, Marcia Carli, Mega Real, Passos Calçados, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Vitro Box, Bom Bife, Decor Colors, Brasil Shop, Construções, Shopping do Pão, Feministore, Óptica Especializada e Arruma Car são as marcas parceiras do nosso sexto reality show. Essa ronda é minha. Agradeço aqui, meu querido Israel, me despeço aqui, lembrando o seguinte, dando spoiler aqui. Acabando o TVC agora, nós completaremos 48 horas de prova. 48 horas. Então aí nós teremos uma gincana bônus. Essa gincana bônus vai ter uma condição especial para os nossos competidores conseguirem ficar firmes aqui por mais muitas horas aqui. E eu encerro aqui, dando, meu querido Israel Spindler, os parabéns para uma colega de trabalho. E no nome dessa colega de trabalho, eu quero agradecer a todos os colegas do Grupo RCM de Comunicação. Toda a equipe, desde a diretoria aqui presente, representada pelo Lucas Congro, aos nossos queridos colegas gestores representados aqui pelo Paulo Guerra, nosso gerente. E eu abraço a toda a nossa equipe, abraçando a Mari Verdun. Porque a Mari Verdun, ela atravessou a noite inteira, essa madrugada inteira, aqui no nosso reality show, essa ronda é minha, interagindo com a nossa audiência, que estava acompanhando madrugada inteira pelo canal 13.1 da TVC, interagindo com os nossos amigos aqui, que aqui estavam torcendo. Então, eu abraço, nesse momento, a Mari Verdun. Aceite minha salva de palmas para você, minha querida Mari Verdun. Muito obrigada, muito obrigada, Fernando Moraes. Um abraço para toda a nossa equipe. Estamos juntos. Muito bem, parabéns. Conversávamos há pouco. Diretor, se quiser deixar só as imagens aqui, porque cada vez que entra o reality, é uma chuva de mensagem no nosso WhatsApp. as nossas plataformas digitais, o Instagram, o Facebook, bomba. Porque as pessoas querem saber o que está acontecendo no reality. Mas conversávamos há pouco, antes de entrar no ar, sobre justamente o reality. É uma ação do Rio. Eu, na medida que posso, vou lá, não é? Exatamente. Ontem, na primeira noite, estive lá. Ontem à noite, também estive lá conversando. Essa imagem que eu queria, olha. Maravilhosa, né, Israel? Essa imagem que eu queria, Maravilhosa, porque mostra certinho. Todos, né? Quem que era a candidata que estava querendo desistir? Mari, aponta para mim, você que está acompanhando. Essa aqui é a... Essa daqui é a Maria Helena, né? Maria Helena, era ela. De certa, era ela, né, que o Fernando estava conversando. Às vezes ela estava tirando alguma dúvida ali, e ele pediu para aguardar mais um pouquinho. Espera que vai ter a pausa. Né? Você espera que vai ter a pausa, você vai poder. É cansativo, hein? E ela, ela é uma das participantes que está mais, assim, tranquila, Israel. Porque, olha, ela ontem, assim, sono você não via. A única coisa que ela teve foi pressão baixa ontem no final. Na verdade, na madrugada, acho que por volta da uma hora da manhã, né? Aí a equipe lá do Leituga Saúde pediu para a gente ficar atento a ela. E ela foi conversando com a gente numa boa e conseguiu aí recuperar, então, a pressão, né? Olha só. Do lado da Maria Helena, nós temos... A Daniela. A Daniela, inclusive, vem com um vítimo muito bom. Muito bom. Porque a fisionomia dela, da hora que ela sentou na motocicleta até agora, chegando e próximo a 48 horas, é essa daqui, ó. De tranquilidade. Não muda. E é como nós estamos dizendo hoje de manhã, a euforia, né, vai enchendo a pessoa. Chega ela naquele momento de euforia, adrenalina, vai. Mas depois ela vai baixando, vai baixando, vai baixando. É verdade, Israel. E ela tem uma torcida, gente. Eu falo, olha, se você puder, passe lá no estacionamento da Loja Gê pra você ver de pertinho. Estratigiar também. Olha, é, e fazer suas compras também. Mas a Daniela, ela tem uma torcida que, assim, eles revezam Israel. Deixa uma quantidade da família, o pessoal vai dormir. Tem gente que dorme dentro do carro, lá no estacionamento mesmo. Lá na nossa grade, tá cheio de cartazes pra ela. Que família, a família, os amigos fazem. E, gente, até mesmo um tchau, tipo, ô Dani, ô Marileia. Um grito, a pessoa já, ô, já dá aquela, né, aquela acordada. Pra ser justo com todos os participantes. Vamos analisar. Já analisamos a Maria Helena, já falamos da Daniela, a Dani. Vamos falar do Tchutchuca. O Tchutchuca me surpreendeu. Por que ele chegou aqui, quer retornar dele? Ah, eu falei assim, não ia resistir. E ele também segue nessa mesma toada aqui, ó. Com a mesma fisionomia. Por que eu digo? Porque agora o emocional começa a falar. Porque quando vê os competidores desistindo, o que acontece? De duas uma, ou ele se sente fortalecido. Acredito que é essa opção. Acredito que agora eu vou ganhar. Outra, ah, chega, eu vou desistir também. Mas não, Mari, você que esteve lá também tá firme e forte. Firme e forte. Tem duas coisas que ele falou que tava pegando. Um, né, era a postura dele. Tava incomodando a postura conforme senta na moto. E a segunda coisa era o sol. Então agora, ó, a partir de meio dia, uma hora, o sol batia aqui na moto dele. Ó, ele tava nessa moto aqui. Então o sol batia ali na perna dele e ficava insuportável de aguentar. Mas, né, nós, como desde o início nós falamos que conforme fosse descendo, as pessoas fossem desistindo. Nós iríamos mudar eles de lugar pra ficar em uma câmera só. Então acredito que agora, meu amigo Israel, agora ele vai que vai. Porque, olha... Houve essa dança nas motocicletas. Bom, seguindo aqui a sequência, ele, que é o imbatível, né? Todo mundo está na caça dele. O último campeão do reality show, Silvano. Você quer que eu fale? Claro, por favor. Você é a nossa comentarista oficial. Gente, pleníssimo, tá? Foram 72 horas que ele ficou aí na última prova, na nossa última edição do reality. Então ele está muito pleno. Ontem começou a bater um sono, mas um dos bônus era deixar uma garrafinha de água com ele na moto. Então ele passava água ali, começava a bater na perna e pronto. Era só isso. Se você for olhar o semblante deles todos, bem de pertinho, quando você for lá, você vai ver que ele e a Maria Helena são os que estão mais tranquilos. Muito bem. Bom, seguindo aqui, chegamos a... Marileia. A Marileia também surpreendeu, hein? A Marileia é uma grande concorrente porque ela é personal, né? Então ela já trabalha ali o corpo. Ela que é do crossfit? Isso, ela trabalha já corpo, mente, alimentação. E, Israel, a única coisa que pega pra ela é que ela tem pressão baixa. Pois é, nós vimos, inclusive, o pessoal da Leituca fazendo agendimento, né? Só isso. O demais é sono, né? Sono que pega, acho que, em todos eles, mas ela mesma é só a pressão. Mari Verdão, e pra fechar, no sorridente buguinho, hein? Quem diria? Torcida grande, tá? Glória, atenção, Jardim Glória, dá um apoio lá pro buguinho que a gente tá precisando. Torcida enorme do buguinho. Todo mundo trabalha, então todo mundo vai no final do dia, né? Certo. Então a gente conversa com a torcida lá, mas o buguinho ontem, só um pouco mesmo com sono, ele deu umas pescadas ali, a gente já acionou, né, nossos técnicos aqui pra falar buguinho. Então a gente pode chamar ele três vezes, se ele não responder aí, ele tá desclassificado. Mas ele deu uma cochilada ali, quando o fiscal foi lá e chamou a atenção, já passou já o sono e foi tranquilo. Mari Verdão, explica pra gente agora, Mari Verdão, porque nós estamos acompanhando as imagens ao vivo e estamos vendo aqui que alguns candidatos, inclusive, tem uma garrafinha de água que se coloca no chão. Essa também tem. Há poucos nós vimos a Maria Helena sendo atendida, né, o fiscal tá ali conversando com ela. Ela quis desistir, mas vai ter um intervalo. Explica pra gente, Mari. Olha, Israel, esse, na verdade, é um bônus que acontece na primeira edição do nosso reality, tá? Nós nunca deixamos, então, uma garrafinha com eles. Porém, isso aqui, ó, são, né, materiais, alimentos não perecíveis. Desistiu, desistiu. Olha aí. Quem? A Maria Helena. A Maria Helena desistiu. Ao vivo, hein? Acaba de desistir. Acabou de desistir. A candidata Maria Helena desce da moto. Durante a participação do Fernando, ela já tinha anunciado que não estava aguentando. E agora, quando a Mari estava explicando aqui, desculpa até a Mari te interromper. Não, imagina. Mas ela realmente acaba de desistir. Mari Verdun. Que pena, gente. Temos cinco concorrentes, Mari Verdun. Cinco, Israel. A partir de agora, está afunilando, Mari. Cinco concorrentes. E como eu estava dizendo, essa garrafinha é um bônus deles, porque isso aqui vem de arrecadações das gincanas, né? Cada gincana que a gente faz, eles trazem, né, uma fralda, já levaram fralda, já levaram gelatina. E aí tem um bônus. Esse bônus, esse ano, é a primeira vez, né, de deixar a garrafinha aqui com eles. Então, está tranquilo. A torcida que ajudar, que levar, ele ganha o bônus aí e faz toda a diferença no decorrer da prova, né, Israel? Muito bem, Mari. Obrigado. A Mari Verdun é a nossa comentarista oficial do Reage. Está acompanhando lá praticamente um Reage que você está vivendo, né? Pois é, já estou nesse reage. A senhora, inclusive, estaria de folga agora à tarde para dormir. Acaba de se escapar para voltar para lá, dona Mari Verdun. Pelo amor de ideia. A Mari Verdun, veja, temos cinco concorrentes, Mari. Cinco, Israel. Cinco. Será que vai chegar até sexta-feira, Mari? Cinco concorrentes. Será que eles vão encarar mais uma noite? Eu acredito que vai. Pelo menos essa noite passa. Agora, amanhã, eu já não sei. Mas essa noite são, assim, participantes que estão ali acirrados, estão ali focados para levar essa moto para casa. Então, aqui, ó, a Marilê ainda vai por muito tempo, a não ser que a pressão dela não ajude, né? Está bem, está super bem. Mas vai super bem aqui, o Tchutchuca também vai super bem. E não posso nem falar aqui, então, do Silvano, né? Aqui são setenta e duas horas, a gente está com quarenta e oito agora. Quarenta e oito. Próximo de quarenta e oito. Próximo, né? Olha só, Mari, uma coisa que você falou bem é que todos eles, além do preparo do corpo, estão também com a mente muito boa. Aqui ficou os melhores dos melhores. Exato. A partir de agora é o top five. Gente, são os melhores. São as pessoas que estão ali tranquilos, com a expressão visual, da fisionomia intacta. Do jeito que subiram na motocicleta, eles permanecem, horas ou outra, uma esticadinha, que é normal, né? Estão ali vibrando, mas são aí os top five. São os cinco melhores candidatos. E aqui vai... Nossa, o Jornal da Manhã. Ansiedade já vai aumentando, né? Já fica aqui na vibração, já não quero nem chamar o jornal, vamos só acompanhar. Brincadeira. Gente, está acontecendo e a gente está acompanhando. É isso aí. Deixar um televisor aqui ao vivo, Mar, enquanto a gente fala aqui das informações, mas acompanhando o que está acontecendo.